Olá, consultores! Estamos começando mais um meio-dia e consultoria, aquele momento do dia que você para para estudar consultoria, para se atualizar, para aprimorar seus conhecimentos, aquela só pausa do dia em que você se dedica aqui a entender mais sobre consultoria, para você aplicar no seu trabalho, na sua semana, nas suas atividades, tudo que a gente traz aqui no nosso meio de consultoria, é para te ajudar a entender melhor a consultoria de alimentos e melhorar o seu trabalho, a sua atuação como consultor, tá? Ou na área de alimentos. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Fer, Oliveira, Elias, Ulisses, Lé Costa, Brenda, Jéssica, um mês abençoado para todos nós, Agência Belinhas, Simone, Paloma, Lourdes, Sandra. Bom dia, este livro atrás de você. Esse é o nosso livro de consultoria de alimentos, é o livro Como Fazer Consultoria em Serviço de Alimentação. Então, ele é um manual completo para você que quer atuar como consultor, que tem interesse nessa área e que precisa de uma ferramenta, precisa de um método de trabalho, precisa de orientação nas suas consultorias. Então, esse é o livro completo que vai te ajudar nesse sentido, tá, Sandra? Camila, Jéssica, Ângela, Amora, galera toda aqui. Olha só, Lourdes, seja bem-vinda. Gente, um bom almoço para vocês, uma ótima semana. Hoje eu quero falar com vocês sobre como começar, tá? Quais são os primeiros passos, se você é um consultor iniciante, se você está buscando entender consultoria para atuar nessa área, nós vamos falar sobre isso. E eu quero que você conte aqui para mim qual que é o seu momento profissional na consultoria hoje, tá? Você já atua, você está pensando em atuar, está dando os seus primeiros passos. Enfim, quero entender o seu momento para que você possa aprender aqui com a gente durante essa semana como você se prepara para atuar como consultor, tá? Vou dar algumas estratégias aqui para vocês durante toda a nossa semana sobre esse assunto, tá? Sandra, me chama no direct, me manda uma mensagem aqui no Insta, tá? Que eu te passo todas as informações, porque depois que a gente sair dessa live, eu não vou achar você, porque os comentários somem, tá? Então, me chama lá, entra aqui, ó, me manda uma mensagem, tá? No meu Insta, que a gente passa todas as informações sobre o livro, tá? Olha só, a Jéssica está iniciando como RT, que bacana. É uma área super interessante de atuação também. Comprei o seu curso já fazia um ano. Simone, a segurança, ela vem com a prática, tá? Por quê? Quando a gente começa a praticar o que a gente aprendeu, a gente entende o método, a gente entende as ferramentas, entende como funciona a nossa própria consultoria, e a gente consegue, então, ter essa segurança. É igual quando você está tirando carta, né? Você fez lá o CFC, a parte teórica, você entendeu sobre as leis, sobre as marchas, como que o carro funciona. Tem CFC que tem até a parte técnica de como o carro funciona. E aí, você vai pra rua, né? Que é onde você vai pegar o carro, então, entender como que funciona o freio, a embreagem, né? Enfim, você vai entender como que funciona na prática. Pra depois você se sentir segura pra dirigir, você tira a carta, e as primeiras vezes que você pega o carro, você ainda tá inseguro. Porque aí você vai estar sozinho, né? Você vai ter que estacionar, você vai ter que parar no sinal vermelho, vai ter que mudar a margem, vai ter que pisar na embreagem, enfim. E aí, depois de um tempo que você tá dirigindo, você vai perceber que você nem lembra que você não sabia. que você vai ouvindo música, você vai conversando, você vai ali no seu caminho e você nem lembra que você tem que olhar pro retrovisor, que você tem que pisar no acelerador, você faz tudo isso automático, né? Então, a capacitação, ela vem te dar bagagem. Mas o que vai te trazer segurança é a prática. Então, quando você começar a atuar, é que você vai se sentir segura, tá? Você vai saber onde usar as ferramentas, ou como usar as estratégias, né? Então, a capacitação, ela vem pra te dar bagagem, pra te dar domínio, pra você ter de onde tirar a solução pro cliente, pra você saber que ferramenta usar, como usar, né? Como usar a legislação na prática. Só que a segurança é atuando, tá? Então, na sua atuação é que você vai adquirir a segurança. Assim como dirige um carro, assim como andar de bicicleta, né? Assim como começar a dar treinamentos e falar em público. Tudo é a prática que traz a segurança, tá bom? Quero aprender na prática. Que legal, Sandro. Fico feliz de saber. Comecei na consultoria em dezembro de 2021. Esse livro é fantástico, ajuda muito nas condutas. Fico feliz de saber, Angela. Obrigada aí pelo seu feedback, viu? Deixa eu ver o que mais tá aqui. Obrigada, Mayara. Muito bem. Então, gente, se capacitem, estudem, tá? Tenham as ferramentas, método de trabalho, estratégia. Busquem o conhecimento, porque na prática é o conhecimento que vai te dar direcionamento. É o conhecimento que vai te mostrar como agir, tá? Então, a capacitação é super importante pra quem tá começando, pra quem tá dando os primeiros passos. Inclusive, durante a semana eu vou falar alguns pontos importantes pra vocês estudarem. O que é importante o consultor saber, tá bom? Mas, estudem. Estudem, porque a capacitação, ela é a base. O trabalho de um consultor, ele se baseia em dois pilares importantes. Seus conhecimentos e suas experiências. Os conhecimentos sempre devem vir antes das experiências. Porque, sem os conhecimentos, as minhas experiências podem ser ruins. Por quê? Porque eu não vou saber como fazer. Eu não sei que método que eu uso. Eu não sei como eu faço um relatório. Eu não sei como eu preencho uma planilha. Eu não sei usar um termômetro. Eu não sei implantar as boas práticas. Por quê? Porque eu não me capacitei antes, tá? Então, a capacitação vem antes e a prática vem depois, tá? Dando os meus primeiros passos. Primeiro mês na prática da consultoria. Arrasou, Caroline, né? Parabéns aí pelas oportunidades que você está tendo na consultoria. Olha só. Isso, ferramentas para agir. Exatamente, gente. Então, a capacitação vem antes e a prática vem depois. Uma pessoa capacitada tem muito mais resultados na prática do que quando ela não se capacita antes, tá? Bom, para quem está começando na consultoria, eu vi que a grande maioria aqui está dando seus primeiros passos. A gente precisa entender o que é consultoria, como que ela funciona, né? Qual que é o meu papel como consultor dentro do estabelecimento do meu cliente. Hoje eu respondi uma dúvida bem curiosa no meu direct. Geralmente, de segunda-feira, é o dia que eu respondo todo mundo no meu direct, nos meus alunos dos cursos. É o dia que eu consigo sentar para dar todo o suporte que os meus alunos precisam. E quem me mandou dúvida durante a semana no direct, eu também vou respondendo. E eu estava fazendo isso antes do nosso meio de consultoria. E uma dúvida que eu respondi foi a seguinte. Maiara, a consultoria, ela de fato, ela muda o rumo de um estabelecimento, né? Ela traz essas melhorias, ela traz mudanças, né? Que vão mudar os resultados do estabelecimento. Foi esse sentido que eu entendi da pergunta. E, gente, com toda certeza, né? Um estabelecimento antes e depois de uma consultoria, ele é completamente diferente. A consultoria, ela traz processos, ela traz padrão para o funcionamento do estabelecimento. A partir dos POPs, por exemplo, a gente padroniza as operações. Ela traz produtividade para a equipe, traz rotina de higienização e de organização, né? Também com os POPs e também conforme a legislação exige. Ela, como a gente tem que seguir a legislação para capacitar a equipe, a gente tem que trabalhar com treinamentos, reciclagem, orientações, supervisão. Tudo isso a própria legislação exige, né? E aí, a equipe se torna uma equipe consciente, responsável, produtiva, que comete menos erros, né? Então, evita contaminações nos processos. Além disso, se eu tenho um processo espadronizado, uma equipe produtiva, eu tenho um estabelecimento que funciona de uma forma mais eficiente, que tem mais resultados, mais vendas, menos perdas, menos prejuízo, mais lucratividade. Então, assim, a consultoria, ela transforma o estabelecimento completamente. Só que eu, como consultor, que estou começando e vou começar a falar do meu trabalho para as pessoas, eu vou começar a divulgar meu trabalho e vou começar a mostrar para os meus clientes o quanto a consultoria é importante, eu preciso entender essa importância. da consultoria, né? O processo de consultoria é um processo de prestação de serviços que o profissional da área de alimentos faz nos estabelecimentos, tanto serviço de alimentação como indústrias, enfim, onde ele decide focar a sua carreira. E dentro desse processo, nós temos análise do local para entender as falhas, nós temos a apresentação dessas falhas para o cliente, para entender a realidade do estabelecimento dele, nós temos as adequações, o planejamento e depois as adequações, nós temos a capacitação da equipe, tudo isso para trazer o resultado que o cliente precisa, né? Atender a fiscalização, oferecer alimentos seguros, ter mais vendas, menos desperdício, um melhor atendimento, um melhor estoque, uma padronização das suas receitas e dos seus processos. Então, a consultoria é uma prestação de serviços que está ligada diretamente à necessidade que o nosso cliente tem. O meu serviço no local vai estar diretamente ligado à necessidade que o meu cliente tem de melhorias, de soluções, de crescimento, enfim, né? E aí, dentro do que ele me apresenta como um problema, como uma necessidade, eu vou, então, apresentar a solução que eu posso trazer para ele como consultora, né? A consultoria, ela é um processo que tem começo, meio e fim. Então, ela vai estar diretamente ligada à necessidade do meu cliente, onde eu identifico o problema que ele tem, a causa do problema que ele está me apresentando. Depois, eu mostro para ele a realidade do estabelecimento dele, as formas de a gente trazer a solução e a gente começa, então, as adequações necessárias para que o estabelecimento tenha o resultado esperado. E aí, a gente encerra o processo entregando o estabelecimento pronto, né? Com aquele problema resolvido e podendo, então, seguir adiante, sem o consultor, mas com os resultados que o consultor trouxe, né? De melhoria, de soluções, enfim, desse processo. Então, a consultoria, ela é um processo personalizado e ligado à necessidade do cliente, né? A gente não dá para trabalhar de forma engessada, vai ser sempre assim, né? A gente vai se adaptar à necessidade do cliente e fazer o processo caminhar de acordo com o funcionamento do estabelecimento do cliente. A Bia perguntou aqui, qual a média de prazo para uma consultoria? E essa é uma dúvida bem comum, né? Qual que é a média de prazo? Qual que é a média de valores? E, gente, como eu acabei de falar, a consultoria é um processo personalizado. Tudo que é personalizado não tem média, tá? Não tem média de prazo, não tem média de valores. Por quê? Porque eu tenho que analisar a necessidade do meu cliente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou implantar boas práticas no estabelecimento do cliente, tá? Eu vou trabalhar com boas práticas. O que que envolve as boas práticas? Envolve adequação do local, capacitação da equipe, elaboração de manual e elaboração de POPs. Ou seja, é um pacote de serviços onde vai ser sempre assim. A gente vai adequar o local, a gente vai implantando as boas práticas. Claro, a gente vai treinar a equipe, a gente vai fazer manual e fazer POPs. É isso. Implantação de boas práticas, resumidamente, é isso. Só que, apesar de ser um serviço que envolve essas quatro etapas, vocês concordam que o prazo para eu fazer isso num supermercado é completamente diferente do prazo para eu fazer isso numa lanchonete? Ou para eu fazer isso numa churrascaria? Ou para eu fazer isso numa cafeteria? Por quê? Porque são estabelecimentos completamente diferentes, com complexidades diferentes. Por exemplo, o supermercado, ele é grande, ele tem vários setores, setores funcionando ao mesmo tempo. Tem muita gente trabalhando no supermercado. Então, até o capacitar todo mundo, adequar todos os setores, vai ser um processo longo, mais de um ano, provavelmente. Um ano, um ano e meio, dois anos de implantação de boas práticas. Já numa lanchonete, em seis meses eu posso fazer isso. Entende? Então, não tem média de prazo. Eu estou falando aqui o prazo só para vocês entenderem a diferença de proporção. Mas não quer dizer, ah, então se eu fechar o supermercado, eu vou sempre falar dois anos. Então, se eu fechar a lanchonete, eu vou sempre falar seis meses. Não, gente. Eu só estou dando uma noção para vocês entenderem em relação à proporção. Um supermercado é muito maior e ele é muito mais complexo em relação ao seu funcionamento do que uma lanchonete. Pode ser que numa lanchonete, em três meses, eu faça isso. Depende também do estado que o estabelecimento está. Por exemplo, ele é um local que já está adequado para o funcionamento ou tem que fazer muitas adaptações. Por exemplo, tem lanchonetes que ela é bem improvisada, é na garagem da pessoa, é um lugar que era uma loja de roupas e virou uma lanchonete. Então, não tem uma estrutura ideal para o funcionamento de uma lanchonete ali. Então, tudo depende do local. Também, por exemplo, a questão de higiene, organização. Tem locais que tem muita sujeira, acúmulo de coisas, não tem separação de setores. Então, eu vou ter que analisar o local para saber o prazo que eu vou dar para esse processo. Então, não dá para a gente padronizar. A média são seis meses, a média é um ano. Não existe isso. A gente vai analisar local ao local e entender. Eu posso dar um prazo mínimo para o meu cliente. Por exemplo, vamos começar com... Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Seis meses. E se a gente precisar, a gente renova o contrato para mais tempo, a gente revê esse prazo e faz um novo contrato. Então, eu não preciso saber exatamente o tempo de uma consultoria, porque eu não tenho como acertar isso à risca, né? Mesmo para consultores mais experientes, uma outra coisa que interfere num prazo é o andamento do processo ali com a equipe. Eu posso dar um prazo de um ano para um supermercado, mas a equipe, ela é uma equipe mais difícil de lidar, é uma equipe que tem dificuldades no aprendizado, então a gente levou mais tempo para conseguir implantar as coisas. Então, o ano, às vezes, é pouco, né? Eu vou precisar de mais tempo, então eu vou ter que renovar o contrato com o cliente por mais tempo. E eu posso deixar isso muito claro para o meu cliente na hora de fechar o contrato. Nós vamos começar com um prazo mínimo, tá, de seis meses, podendo ser renovado esse contrato por mais tempo, de acordo com a necessidade da sua equipe e o andamento do processo na prática no seu estabelecimento, tá? Então, a gente deixa isso combinado com o cliente para que ele entenda que pode ser que a gente tenha que mexer nesse prazo de contrato, tá? Quando a faxineira e a cozeira não querem limpar a dispensa do estabelecimento, o que faz? Tenho sofrido com isso. Ângela, isso era uma função delas? Elas sabem que isso é uma função delas? Como que foi combinado isso com elas? A parte de higienização do local, tá? Tudo, gente, que é combinado não sai caro, né? Então, assim, o que foi combinado com elas? Lá no começo, quando elas foram contratadas, isso já era função delas? Como que isso funcionou? Por quê, gente? Não existe isso de o funcionário não quer fazer algo, tá? Isso depende do que foi combinado com ele. Se é uma função dele, ele tem que fazer. Agora, como que foi feito esse contrato com essas pessoas? O que foi combinado? Por quê? Porque, por exemplo, o estabelecimento tem que seguir com as boas práticas. Isso não é uma escolha. Existe uma legislação que obriga. Então, assim, se existe uma lei que obrigue, é igual a lei de trânsito. Eu já usei várias vezes esse exemplo com vocês, porque é uma lei que todo mundo tem que seguir, né? Então, lei de trânsito. Eu não paro no sinal vermelho porque eu quero. Eu não estaciono na faixa amarela porque eu não quero estacionar. Eu me estaciono porque não pode. Eu não paro o carro em cima da faixa porque não pode. Eu uso o cinto de segurança não é porque eu quero, porque eu acho legal. Porque eu sou obrigada, né? Então, existe uma lei que exige isso. Não interessa se eu quero fazer ou não, se eu gosto ou não. Se existe uma lei, eu tenho que seguir essa lei. Então, essa é a noção que o estabelecimento tem que ter, tanto liderança como equipe, tá? Agora, em relação à higienização do dispensa, uma boa conversa com elas, sentar, conversar, combinar isso com elas já ajuda, né? Já resolve. Agora, se a dona não falou nada sobre isso, tem que perguntar pra dona pra saber como que funciona esse contrato que foi combinado, como que foi definido isso com a equipe, né? Quando a gente fala em boas práticas, a equipe, ela tem que higienizar o local, ela tem que manter o ambiente de trabalho limpo, ela tem que manter tudo padronizado, ela tem que seguir pop, ela tem que seguir manual, ela tem que fazer a higienização das mãos. Isso não é porque a gente gosta, porque a gente quer, mas porque é uma lei que exige isso, tá? Então, é importante sentar com elas, explicar isso, a importância disso, que é uma lei que o estabelecimento tem que seguir, senão ele é penalizado em relação a isso. Então, uma boa conversa, um bom treinamento, uma boa orientação, eu acho que resolve aí, tá, Ângela, essa questão. E com o dono, com o gerente, com quem contratou essas pessoas, participando dessa conversa, dessa reunião, pra deixar tudo combinado, tudo esclarecido, tá? A gente tem que entender, gente, eu vejo muitos consultores falando isso pra mim, né, Maiara, mas o manipulador, ele não quer fazer tal coisa, né? Quando a gente trabalha num local, gente, a gente faz o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? Tem muitos locais que eu trabalhei que eu não fiz só o que eu queria, né? E nem trabalhando pra gente mesmo, a gente faz tudo o que a gente gosta. Até como consultora, trabalhando com o que a gente ama, tem coisas que a gente não gosta de fazer. Por exemplo, ah, eu não gosto de fazer tal serviço, mas o meu cliente contratou, eu não gosto de fazer tal documentação. Mas faz parte do meu trabalho, né? Então, eu tenho que entender que, em todo lugar, a gente faz o que gosta e o que não gosta. Agora, uma boa conversa, uma boa orientação faz com que a gente entenda a importância disso, porquê disso que a gente faz, né? Além de entender, gente, o que é a consultoria, né? Que é um processo que tem começo, meio e fim, a gente precisa entender a questão de que é um processo personalizado, que a duração, o serviço que vai ser contratado depende também do cliente. Então, não é porque é um restaurante que ele sempre vai querer contratar boas práticas, por exemplo, ou que ele sempre vai contratar o serviço de ficha técnica, ou que ele sempre vai querer uma redução de desperdício. Cada cliente tem suas necessidades. Então, pode ser que com um cliente eu fecho boas práticas, com o outro eu não fecho boas práticas, mas eu fecho ficha técnica. Com o outro eu não fecho ficha técnica, mas eu fecho redução de desperdício, ou eu fecho rotulagem, ou eu fecho... Enfim, cada cliente vai ter sua necessidade e nós, como consultores, a gente tem que ajudar o nosso cliente a entender o que ele precisa e como isso vai ser aplicado no estabelecimento dele, tá? É importante que a gente conheça a legislação, porque ela é a base do nosso trabalho. Então, é através da legislação que eu vou entender o que eu vou adequar, o que está certo e o que está errado no local, o que eles podem melhorar, o que na equipe isso pode ser melhorado em relação às suas operações, seus processos, sua rotina. Então, a legislação vai me dar esse direcionamento para que eu possa, a cada dia ali, em cada visita, trazer uma melhoria, uma adequação, fazendo com que o estabelecimento atenda à fiscalização sanitária, atenda com as boas práticas, tenha na sua rotina as boas práticas funcionando. Então, a consultoria vai trazer tudo isso para o estabelecimento, as melhorias que ele precisa para ter um funcionamento eficiente, uma cozinha ideal, que ele consiga conservar os alimentos adequadamente, manter a segurança dos alimentos, que ele consiga ter uma equipe produtiva, consciente, responsável. Então, a consultoria vai trazer tudo isso para o estabelecimento, todos esses benefícios, né? E como consultores, nós temos esse papel de ajudar o estabelecimento a entender onde estão os seus erros e quais são as melhorias que podem ser implementadas e trazer esse resultado que, muitas vezes, o dono, sozinho, ele não consegue identificar, porque ele não tem o conhecimento que a gente tem, ele não tem a visão de processo que a gente tem, ele não sabe identificar os erros como a gente identifica e ele não sabe corrigir erros. Por isso que ele procura o consultor, né? Porque, sozinho, esse problema específico, ele não consegue resolver. E aí, ele entende que ele precisa de um profissional de fora que tenha uma visão mais ampla e mais técnica do que ele para trazer as soluções que ele precisa, né? Então, o consultor, ele é um parceiro estratégico do estabelecimento do cliente dele, que está ali para trazer as melhores soluções relacionadas às necessidades, às dificuldades que eles têm no dia a dia. E aí, a gente vai trabalhar tanto com liderança como com a equipe, né? A gente capacita a liderança, a gente capacita a equipe, a gente supervisiona o trabalho da liderança, supervisiona o trabalho da equipe, que são trabalhos diferentes, né? Enquanto a equipe executa, a liderança é quem traz as estratégias, é quem supervisiona, é quem orienta, é quem corrige, né? Então, apesar dos dois lados ter que saber o que são boas práticas, como o que funciona, como ela deve ser conduzida ali na rotina da equipe, um trabalha com supervisão e orientação e o outro com a execução, né? E você, como consultor, vai estar tanto ajudando a liderança a realizar o trabalho dela, como a equipe realizar o trabalho deles também, tá? Quando a visita é apenas quinzenal, dava para prestar um bom serviço e fazer a implementação? Catiana, dá para fazer, tá? Só que você tem que entender que vai ser um processo mais longo. Por quê? Porque você não está ali sempre, então as melhorias vão ser implementadas de uma forma mais lenta, né? Então, se hoje você capacita a equipe para entender como lava as mãos, você vai conseguir ver se eles estão lavando a mão corretamente daqui 15 dias, né? Então, não é que não funcione, mas vai ser um processo mais lento, mais demorado, e os resultados podem ser um pouco mais demorados também da gente conseguir. Mas é importante você capacitar a equipe e a liderança, principalmente, para que nesse intervalo que você não está visitando, eles consigam direcionar, orientar e supervisionar a equipe para que não se perca esse ensinamento do treinamento, eles não esqueçam, né? Eles não voltem aos antigos hábitos. Por quê? Porque você não está ali sempre. Então, quando você estiver ausente, a liderança precisa ser seus olhos ali, seus ouvidos, sua boca, para falar com a equipe e direcionar eles, orientar eles, tá? Mas tem que ter essa consciência. Vai ser um processo um pouco mais lento do que uma visita semanal ou duas vezes na semana, que muitos consultores também fazem, tá? Gente, então assim, só para a gente fechar o nosso meio de consultoria de hoje, a consultoria é um processo personalizado, é uma prestação de serviços do profissional da área de alimentos para o consultor, tá? E é uma prestação de serviços do consultor, do profissional de alimentos para o estabelecimento. E, além disso, a gente precisa entender que, como começo, meio e fim, isso tem algumas etapas importantes que a gente tem que seguir, né? Então, entender o problema que o cliente tem, mostrar para ele essa realidade, fazer esse planejamento do processo e começar as adequações junto com ele. Capacitando liderança, capacitando equipe, para que juntos a gente consiga trazer esse resultado que o estabelecimento precisa, tá? Como fazemos o cálculo de quanto cobrar pela consultoria? Não existe média de valor, tá, Ana? Então, assim, cada cliente vai ter um prazo de processo, vai ter serviços diferentes que ele vai contratar e, consequentemente, isso vai trazer um valor diferente para você, como consultor, cobrar dele, tá? Aqui no consultório de alimentos, Ana, a gente tem um e-book que chama Quanto cobrar pelos meus serviços de consultoria? Nesse e-book, eu ensino você a fazer o cálculo da sua precificação, tá? Onde você vai entender o valor base do serviço, os custos para você realizar o serviço e a margem de lucro que você tem que levar em consideração nesse cálculo, tá? Além disso, nesse e-book, você vai entender quais as formas de pagamento que você pode oferecer para o seu cliente, como que você dá descontos para ele, como que você negocia o seu processo de consultoria, quais as formas de oferta que você pode fazer para ele e também como você definiu os seus serviços e os seus clientes, tá? Então, assim, você pode ter um cliente, Ana, que vai querer boas práticas, um outro que vai querer boas práticas e ficha técnica, um outro que vai querer boas práticas e vai querer redução de desperdício, um outro que vai querer só treinamento. Então, para cada cliente, o cálculo do valor é diferente, porque são serviços diferentes que eles estão contratando. Além disso, tem também a questão do tempo de processo e também a questão de custos que você vai ter, né? Um cliente que é das ruas da sua casa vai ser um custo, um cliente que é no centro da cidade é um outro custo, um cliente que é do outro lado da cidade que você demora uma hora para chegar nele é um outro custo, tá? Então, você tem que levar tudo isso em consideração na hora de precificar, tá? E esse e-book ensina tudo isso. Então, se você quiser entender mais sobre essa questão da precificação, me chama no direct, tá? Que a gente passa as informações desse e-book para você garantir o seu e já começar a entender como precifica para quando você fechar seu primeiro contrato, você saber cobrar certinho aí do seu cliente, tá bom? Gente, então é isso. Quero agradecer muito a presença de vocês, tá?